Fala galera, bem-vindos ao Flow Games, eu sou o Flow Games News, eu sou o David Jones e você está no melhor programa da sua sexta-feira. Começamos no horário, inclusive, tá, pra vocês falando de Slow Games aí no chat, a gente tá aqui. A gente abre sempre um pouco antes, pra vocês irem entrando aí e tal, uma coisa assim pra facilitar pra todo mundo, né, ver esses canalhas aí no chat, ai, Slow Games, Slow Games, Slow Games... Boa noite a todos vocês, boa noite Bruno Micali. Muito boa noite, meu nobre Dava, que prazer estar aqui com vocês. Temos aí a presença aí de um cidadão com quem eu trabalho na redação. E é o seguinte, muito boa noite galera, espero que vocês estejam bem e que o fim de semana seja excelente, mas antes do fim de semana, tem coisa boa pra gente comentar. Tem muita coisa boa. Boa noite Thaís, tudo bem? Boa noite, tudo bem, meu amor? E aí seus lindos? Ai, eu tava olhando pra lá, já não tô acostumada a sentar nesse lugar aqui. Eu só queria dizer que de Slow Games, gente, tem uma galera que foi viajar e vai trazer um negócio pra gente pra pôr aqui na mesa, em homenagem ao Slow Games. Exatamente, vai ser... Eu espero que ele ache, inclusive, porque isso aí vai ser bem legal. Inclusive, boa noite Vini! Boa noite, boa noite Dava, boa noite Tha, boa noite Mica. Hoje não teve aniversário de ninguém, Micali? Boa noite pra vocês. Calulhas, ó, e digo mais, ó, Fênix e Krois, cadê eles que não estão aqui? Em breve será revelado. É, entendeu? A gente tá aqui, ó. Será revelado, entendeu? Que a galera fica passeando aí. Amor, eu até tentei lá no Flow Sports Club, eu pensei com tudo que eu tinha, se eu conseguiria, tá? Se eu conseguiria dar um jeito de falar que o que a gente fez pra onde a gente viajou não era férias, mas eu não conseguia. Mas não foi porque a gente quis tirar férias não, gente, foi casamento. É, tudo bem, mas, né, não dá pra falar que foi trabalho pra ver, né? Não, mas vamos lá, gente, a gente não tira férias, meu amor, desde 2019? Eu sei lá, desde quando, mano? 2019, foi quando a gente fez a nossa última viagem programada, tipo, vamos viajar no fim do ano, foi 2019? Mas não foi, é... Ah, não, tava no Flow ainda, né? Porque desde que a gente tirou o Flow, a gente só para no recesso do Flow, aí não é férias, é quando o Flow vai recesso. É, porque a gente não viaja, né, mesmo? Mas olha, devo dizer que eu acompanhei os stories. Tava bonito, né? Que lugar, hein? Que lugarzinho, realmente. Um paradisíaco que vocês puderam visitar. Lindo mesmo, mas, nossa, é caro. Nossa senhora. É muito caro, gente. Respirou? Não, literalmente. Literalmente. Paga pra respirar lá. É. Porque cada dia que você fica em Noronha, você paga a taxa por estar lá. Então você paga pra respirar. Isso eu acho justo, porque Noronha é uma grande reserva ambiental. Boa. Então, tem todos os recifes preservados lá, você tem acesso limitado, inclusive, a alguns lugares. Então, assim, é muito justo que você contribua ali com a manutenção do lugar. Mas, sei lá, né, gente? Você vai comprar uma garrafa de água, você paga ali 15 reais quase. Não, mas não só. Você paga essa taxa para estar lá, e se você quiser ir na reserva natural, você paga outra taxa, tá? É um negócio muito doido. Eu sou a favor dessas taxas pras reservas ambientais. Aí, tudo bem. Inclusive, pra limitar o acesso, né? Mas, gente... Quanto que você pagou na latinha de coca? 18 reais? Não. Uma coisa por aí. O que diz um... 18 reais na latinha de coca. Se você achar... É um pouquinho demais, né? Tá estourou, que tá barato. Tá no lucro. Uma latinha. 13 reais. Cara, é pior que, assim, a parte boa de ter esse contato com a natureza é que, com certeza, de maneira até inconsciente, vocês voltam renovados. Não, com certeza. Sim. Com certeza. Principalmente porque a gente foi pra lá naquela época que o ar de São Paulo, acho que foi na manhã do dia anterior que a gente viajou, tinha sido avaliado como o pior ar do mundo. Nossa. Caramba, tava assim? Pior ar do mundo. E lá, possivelmente, é um dos melhores. Não, lá é outra coisa realmente. É outra coisa, né? Muito bonito, realmente. Ó. Piora. Piora. Piora.